Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje, se tudo der certo, vamos começar a entrar no espaço, mas antes disso a gente precisa resolver alguns pequenos problemas aqui, principalmente no tocante ao transporte, a gente precisa chegar mais rápido aqui em cima, vamos estabelecer uma rota aqui, vamos puxar um tubo por aqui, por aqui, vamos ver, peraí, a gente pode colocar nossa estação de lançamento aqui, deixa eu ver, o problema de colocar estação de lançamento aqui é porque aqui está a sério risco de ser invadido por meteoro, se cair um meteoro grande aqui, provavelmente atravessa, fora isso eu fiz muito alto isso aqui, caramba, tá mas por enquanto vamos, já não vai esquecendo deixar aquele like aí né, para dar aquela fortalecida no canal, vamos fazer aqui um caminho aqui para o suplicante chegar mais rápido aqui em cima, vamos puxar por aqui, vamos ver se por aqui vai dar certo opa, por aqui, por aqui, tome plástico acho que aqui está bom vou colocar uma estação de lançamento aqui, isso aqui é para ficar mais curto o caminho entre a produção de aço e o local onde o aço vai ser utilizado né, nós temos um pequeno problema aqui, que é essa parte aqui, que é essa parte aqui de cima, isso aqui está muito perigoso muito perigoso, aqui está perigoso também? também está, mas não está entrando em risco aí de pegar, tem um cara preso aqui, olha não está em risco de pegar a minha base, mas aqui está, se passar aqui vai direto aqui na minha estação de lançamento vou falar nisso, faltou o cabo né, e faltou para a escada aqui, senão eles não chegam também tem outro detalhe, que eu esqueci de mencionar, que é quanto a produção de cal é que eu quebrar aqui, quebrar aqui e aqui e essa escada aqui também é o que acontece, a casca de ovo do vagaluminho, ela dá 100 gramas tá, dá 100 gramas pra produzir cal, se eu não me engano precisa de 5 kg é isso mesmo, são 5 kg para produzir o cal e gerar 5 kg né, é um para um a troca então precisa de 50 ovos de de vagalume para fazer 5 kg de cal tá, e para fazer o aço precisa de 10 kg de cal então são 100 ovos de vagalume beleza? então nós vamos fazer o seguinte, qual que é a melhor casca de ovo para fazer cal? isso tudo a gente está fazendo porque eu não quero utilizar as turbinas, tá, para segurar os asteroides, os meteoros pelo menos não agora, entendeu? se depois a gente ver que não vai ter jeito mesmo, aí pula para outra estratégia mas por enquanto eu quero, eu não quero utilizar esse pequeno bug aí né então o que a gente vai fazer, antes de mais nada vamos atrás de ovo de pacu né, vamos começar já aqui a explorar aqui as partes onde tem pacu e pegar as cascas porque tem bastante casca nesses biomas aqui ó tem bastante casca de ovo de pacu vou colocar aqui uma armadilha aqui e vamos começar a puxar os pacus todos para cá e pegar alga tá, fora pegar alga a gente ainda vai tentar desenvolver um sistema aqui para fabricar é, a alga né a gente tem bastante limo guardado quanto a gente tem de limo orgânico tem 47 toneladas de limo é, a troca aí do limo se eu não me engano é, a cada 600 gramas, 200 gramas é, são alga né alguma coisa assim então pra cada 6 toneladas, 2 toneladas vai ser alga tá ó, vamos buscar aqui também ó se eu abrir aqui a água vai... não tem problema mais uma armadilha aqui também é, onde mais? aqui também não tem problema se vazar, tá aqui tá aqui também e esse pacu aí acho que não vai se vazar a água pra cá vai cair lá embaixo não tem problema não é bom que até a água vai resfriando vamos ver vamos tentar desenvolver aqui um sistema de... olha, eles já estão construindo aqui a tubulação eu preciso dar eletricidade pra isso aqui usar o cabo de alta potência comum mesmo, tem 16 toneladas de... tem que puxar o cabo lá pra cima né eu vou puxar com o cabo potente tá porque aí qualquer coisa se eu precisar fazer algum sistema lá em cima ih cara, vou ter que pôr uma ponte aqui se eu precisar fazer algum sistema lá em cima eu já consigo levar com esse cabo aqui pra transformadores tá então já é bom puxar já um cabo potente aqui pra nossa base aqui não vai dar pra passar vamos fazer uma voltinha aqui pronto beleza ó, tá caindo um meteoro rapaz, eu não tô confiando nisso aqui nada olha só como é que já... caiu um meteoro aqui ó quebrou é... peraí vixi, me embanalei tudo aqui aí vamos intercalar aqui eu fiz muito baixo aqui essa vamos lá com calma eu preciso já colocar o bloco reforçado aqui ó isso aqui tá muito perigoso pelo menos nesse pedaço aqui eu vou ter que colocar tudo o bloco reforçado vai ser complicado viu produzir essa quantidade de aço que a gente precisa aí não vai ser fácil não eu tô com a impressão que eu usei aço no lugar errado o que que é isso aqui? falei foi feito de aço a estação acho que eu não tenho mais metal refinado quanto falta pro vulcão voltar? é shift 3 né o vulcão vixi, ainda falta 20 ciclos eu vou ter que fabricar ferro não vai ter jeito aqui vai uma ponte agora o jogo começa a ficar frenético né porque agora eu tô lutando contra os meteoros né agora eu tenho uma ameaça real agora na base e seria melhor que eles construíssem isso aqui ah tá guardando ferro beleza essa aqui foi feita com ferro a de lá de cima foi feita com aço eu não queria isso vou ter que desfazer ela a saída do tubo tá não é obrigatório ter ter uma estação tá aqui na saída eu vou fazer um pouco de ferro só tenho 400 kg de ferro caramba que sacanagem vou ter que fazer um pouco de ferro não vai ter jeito não vou fazer nas duas só pra garantir e vamos desenvolver um sistema aqui pra pra esses Paco começar a produzir ovo desesperadamente o ovo de Paco ele dá 2 kg tá de casca de ovo eles abriram aqui? abriram beleza o ovo de Paco ele dá 2 kg de casca de ovo o ovo de Dreco e de Mucura dá 1 kg o ovo de Vagalume dá 100 gramas e o ovo de Bolha dá 250 gramas o ovo de Bolha também é muito bom é muito fácil você colocar a bolha em cativeiro e colocar ela pra se reproduzir pra gerar casca de ovo o Vagalume é o mais fácil de todos porém demora um pouco vai demorar um pouquinho pra começar a produzir em larga escala tá aumentando desesperadamente aqui a quantidade de Vagalume mas mesmo assim pra produção de aço que eu quero atualmente não vai ter jeito eu vou ter que criar Paco tá todos os Paco possíveis não só o Paco das Neves e eu vou fazer o sistema de 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 filtragem aqui da alga né vou fazer mais ou menos por aqui mesmo porque aí eu faço o sistema de trilhos pra pra poder encher esses bom por enquanto eu não preciso fazer por enquanto eu posso só pegar a alga que tem no mapa né que ainda tem bastante tem alga aqui tem alga aqui onde tem bastante ó aqui ó se eu abrir aqui não tem problema porque esse óxido vai descer esse esse cloro mas é pouco ó tem bastante alga aqui tem bastante alga aqui vamos atrás dessas algas tem ferro ó tem carvão tem bastante coisa aqui eles sobem deixa eu ver vou botar uma escadinha aqui aqui no meio aí beleza tem um ferro aqui também pra pegar mas ó o tanto de alga aqui ó como é que eu subo por ali rapidinho por aqui né é por aqui eles conseguem subir tá caindo um meteoro o preso era o preso dos dois aí beleza gostaria que desse uma acelerada nisso aqui ó o laço já tá aqui em cima né ferro tá produzindo ainda vou buscar essa alga aqui também preciso de mais duplicantes tô pouco duplicante tá já era pra eu ter feito mais tô jogando muito passivo não sei porque eu não jogo assim tá aqui e aqui e aqui e aqui e aqui e aqui e aqui beleza vou pegar essa alga é bom que a gente vai explorar esse pedaço do mapa aqui tem mais um bioma frio aqui tem mais alga tem que explorar agora tá agora chegou a parte que tem que explorar eu preciso acelerar aqui para pegar essas cascas de ovo aqui ó preciso continuar produzindo é o cal eu preciso de mais duplicante deixa eu ver o que eu posso fazer aqui eu teria que criar mais uma salas eu tenho bastante espaço ainda na base pra colocar mas o objetivo da série são quartos individuais né então vamos manter no objetivo bastante comida eu tô produzindo é eu tenho que produzir esse cal aí pra poder entrar de vez lá no no espaço né olha aqui estão construindo tá dando certo tá só que eu ó tá vendo onde o regolito chegou chegou a encostar aqui no bloco ó se eu não tivesse feito isso aqui provavelmente tinha passado isso aqui é fósforo tá se resfriar ele ele vira fósforo mesmo e é comida de vagalume de nível alto aí se eu não me engano acho que é o vagalume plácido que come e rapaz os dois aqui estão estão enrolados eles não estão conseguindo eles vão teletar vocês tem que sair daí que vocês estão com fome bora 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 ae ae que bagunça aqui hein ae garoto Bom, vou tomar aqui, eu coloquei pra eles entrarem, deixa eu abrir mais um pouquinho isso aqui É, eu preciso de mais duplicantes, eu tô com pouco, minha base tá muito grande pra 8 duplicantes Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Eu preciso de pelo menos mais 3 duplicantes Essa fileira aqui, só uma fileira dessa aqui substitui tudo isso aqui, eu não sei porque eu tô usando duas fileiras dessa É, eu vou ter que montar um apartamento provisório Isso aqui eu posso tirar tudo Demoli tudo isso aqui Tem 4 de altura aqui, eu vou pegar mais 8 duplicantes Pelo menos por enquanto eu vou deixar eles utilizando Mais 8 não, vou pegar mais 4 por enquanto, 8 eu acho que vai ser muito de uma vez, eu preciso regular a comida Que eu vou deletar também Blocos de arenita pode ser Vou construir um quartinho aqui Tem bastante plástico, já posso pôr a cama confortável Cadê? Cadê? Móveis, né? E aí, mais 4 por enquanto Blocinho permeável aqui Eu preciso fazer banheiros pra eles também Eu posso por enquanto pegar mais 2, né? Eu tenho espaço no refeitório pra mais 2 Posso aumentar esse refeitório um pouco mais Posso aumentar esse refeitório um pouco mais Porque aqui tá Sobrou espaço aqui em cima É Complicou um pouquinho agora as coisas, né? Se eu quiser aumentar o tamanho da base eu vou ter que pegar mais duplicantes Senão daqui a pouco eu tô em mil ciclos e a base tá do mesmo jeito Vou deixar confortável aqui por enquanto E eu vou fazer o banheiro aqui, ó Cada um aqui tem seu banheirinho Eles vão precisar de chuveiros também, né? Aqui em cima tem 4 espaços Então o chuveiro pode ser aqui Hum... Acho que... São 4 chuveiros Não vou precisar de 4 vasos O chuveiro pode ficar espaço aberto mesmo Não precisa que o chuveiro Esteja dentro de um quarto específico Então aqui vão ser pias Você tem que programar completamente, tá? Então aqui é pia Pia E aí aqui é... Isso Pra deletar Fechar ali o espaço, né? São mais 4 duplicantes Tem que criar toda a infraestrutura pra acomodar esses duplicantes novos antes de qualquer coisa, tá? E sempre que você pegar o duplicante novo, tenta prezar... Depois que sua base tá pronta assim, preza pelos duplicantes com mais agilidade Vamos ver os que tem aqui disponível Se já tem algum ágil já Tem um com 2 de atlético E 4 de construção E ele é pássaro da manhã Então ele vai ficar com 4 De atlético E 6 de construção, né? Então vai ser esse cara aqui mesmo Vai ser o trator Agora não, já já Agora vamos fazer os canos Quem achou que esses espaços na base iam ficar vagos pra sempre? E aqui são os ramais do esgoto Pera aí, não posso subir assim porque tem os chuveiros, né? Ah, cadê? São 4 chuveiros Vai passar no meio? É, o ramal do chuveiro deu certinho Então, pera aí Pode ser um aqui Um aqui Um aqui E um aqui Pra ficar simétrico Agora pra forrar mal da Da água Aí E esse aqui Aqui O ramal da saída Ficou bom Chuveiro Ué, não liguei o cano ali? Beleza Assim que ele construiu o primeiro banheiro e a primeira cama Eu já posso pegar o próximo duplicante Eu tava falando a respeito do De agilidade É Porque a primeira profissão que vocês vão Masterizar com eles, né? Que vocês vão pegar firme Vai ser a de Engenheiro Exotragem, tá? Então você vai ir com tudo pra Pra engenheiro O que que falta aqui? Não falta nada Eles não tão produzindo esse ferro Que eu tô precisando Tá faltando duplicante, tá vendo? Esse é o problema de ter pouco duplicante Sua base não desenvolve E você vai perdendo tempo Entendeu? Não acontece nada A sua base fica parada Você só fica olhando É Alguém comentou Acho que é o Felipe, né? Não lembro Acho que é Felipe Não lembro o nome dele Respeito aqui de atualizar as baterias Não precisa, tá? Eu tô em 75% E com 3 baterias Ó Vamos ver quanto é que dá a carga aí Com 75% Quanto é que fica a bateria Ligou Tá vendo? Tá parando em 15, 16 quilojoules Mais ou menos Tá? Por que que eu deixei Essa bateria aqui dentro? Essa bateria aqui Por que que eu deixei ela aqui? Porque o ideal É que quando você Ó, tá vendo? Não tá cheio A pressão tá alta aqui ainda Não tá produzindo muito petróleo Acho que eu vou ter que trocar Essa refineria de lugar Mas por enquanto deixa aqui O gás natural tem bastante Tá acumulando gás natural Em vez de faltar É Ó lá Tá indo produzir o petróleo Só porque eu falei É importante Que a bateria Ela seja recarregada totalmente No mínimo em um segundo Menos que um segundo Você Perde combustível Você não perde energia Você perde combustível Porque O gerador a petróleo Por exemplo Ele gasta Dois quilos de petróleo por segundo O gerador a petróleo Ele gasta dois quilos de petróleo por segundo Então o que acontece? A partir do momento Que ele é utilizado Uma vez Que ele é ligado Ele já vai gastar Os dois quilos Entendeu? Então se ele não funcionar Pelo menos um segundo Você vai ter perdido aqui Dois, quatro, seis, oito quilos De petróleo Entendeu? Então é por isso Que eu deixei três baterias Pra que os geradores Funcionem pelo menos O tempo mínimo Pra que não desperdice O combustível Que tá dentro deles Beleza? Esse foi o motivo E as baterias A 75% Eu já tinha deixado Com folga Já É... Por que que ninguém Tá levando aquele bicho Aqui pra baixo? Quantos ovos Eu tenho aqui? Vixe Agora eu não preciso Mais ficar Não consigo Clicar no ovo Ah, 24% De incubação É... Não nesse episódio Mas depois Eu vou mostrar pra vocês Como Fazer o gás natural Queimando o petróleo E Deixar numa condição Pra... Pra que seja Desutilizável, né? Porque a bomba Só aguenta Até 175 É isso? Feita de amálgama de ouro Ela só aguenta Até 170 Não 125, né? 125 graus O... O... O gás natural Ele é um gás Que troca a temperatura Muito fácil, tá? Então utilizando Essa chaminé Aqui minha Aqui por exemplo Se eu queimar O gás aqui Ele vai ficar Muito quente Ele vai passar Por aqui Vai aquecer Tudo aqui Mas conforme Ele vai subindo Ele vai resfriando 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 Quando ele chegar Lá em cima Na bomba Já tá 100% Já pra ser utilizado Entendeu? Então pra você Fazer um sistema De queima O ideal é que você Tenha uma chaminé Tipo essa aqui E ainda por cima Eu fiz aqui Os bichos do óleo Aqui Porque quando Essa temperatura Daqui começar A esquentar Esses bichos do óleo Automaticamente Eles vão começar A botar Larva do óleo Fulmegante E a gente vai Produzir petróleo direto Não vai nem Precisar da refinaria Quer dizer Vai precisar da refinaria Mas vai produzir Petróleo direto Beleza? Mas saí não Nesse episódio Só quis dar Só uma Uma prévia Aí Ó Já construiu Aqui a caminha Eu já tenho Um lugar No refeitório Eu preciso só De um banheiro E um chuveiro Vamos acelerar Então essa parte Aqui Aqui E aqui A prioridade é 5 Senão Eu já estou pensando Até em colocar Energia solar Aqui Para sustentar Pelo menos Os quartos Pelo visto Aqui Esses vagalões Que tem aqui Já sustenta Já os quartos Aqui Pelo menos A parte Das portas Aqui E tudo mais Talvez até A cozinha Se marcar Eu não estou Produzindo tanta Comida Assim Olha lá O pão apimentado Saiu O coletor Pegou Jogou aqui Olha lá O transportador Mandou embora Eita Travada E guardou Tranquilo Está guardando ferro Eu tenho 500 kg de ferro Está difícil Pegaram as castas De ovo Jogaram os Pakus Aqui dentro Aí beleza Já tem vários Pakus Aqui dentro Ótimo Estão colocando Alga Aqui Não Estão pegando Alga Vamos ver Como é que está A base Lá em cima Pegou uma acelerada Nisso aqui Pode deixar Espaço Aberto Aqui não E aqui Eu ainda Preciso Construir Ainda Bloco 1, 2, 3, 4 Ainda preciso Construir Bloco De Absalito Aqui Para segurar Esse calor Olha lá Esqueci Desse Pequeno Detalhe Que os Blocos Reforçados Eles Eles não São adiabáticos Eles só São fortes Mesmo Blocos De Absalito Beleza Voltar Para a base Ah, faltou o cano de saída Pelo líquido Vou acelerar aqui a saída do esgoto Essa quantidade de vagalume Está começando A dar umas travadinhas Aqui está tudo certo Caramba Tem um pacu das neves Pulando Aqui Qual a idade dele Putz, ele ainda está com 9 anos Preciso pôr uma armadilha para peixe Aqui Ele vai pular Ele vai pular Para cá Até a porta Vamos destruir Esse Desodorizador Esse aqui já não está servindo Mais para nada Desodorizador Acho que já dá para Pegar o novo duplicante Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Pegar as cascas de ovo Ih, caramba Esse ovo de pacu aqui Caramba Armadilha Ficando louco esse jogo Não é possível não Não peguei esse pacu Dali Pacu Ovo de pacu Cadê Pacu das neves É inacessível Aquele ovo É muita coisa para fazer Já foi meia hora de episódio Não consegui fazer nada Só determinei Só tarefas Ó Não estou conseguindo Produzir nem o ferro É Tem uma opção Aqui Acho que eu não comentei Com vocês Que é aqui na parte De prioridades Aqui em cima Aqui ó Que seria Ativar proximidade Se estivesse funcionando Seria ótimo Tá Mas isso aqui Não está funcionando Tá Na teoria Ele faria A tarefa mais próxima Dele De prioridade mais alta Mas não está funcionando Já andei fazendo uns testes Aí Não está acontecendo Continua a mesma coisa Tem um cabo aqui Para ser Quebrado Aí É preciso que o vulcão Volte e ativa logo O vulcão De ferro Beleza Eu vou fazer o seguinte Eu preciso que Eles terminem Essas construções Pendentes Senão a gente não vai sair Do lugar nesse episódio E eu preciso fabricar aço Porque senão Eu não consigo ir por espaço Então Eu estou entre a cruz E a espada E eu preciso De mais duplicantes E isso aqui Está fazendo o que? Ai cara Está quebrando o ovo de pacu Coitado Morreu Churrasquinho Não era para quebrar o ovo De pacu É para deixar eles Aqui dentro Aqui É Eu vou esperar Terminar o que está Fazendo aqui Senão a gente vai ficar Até amanhã Nesse episódio Aqui Só aguardando as construções Nem fizeram ainda Aqui o tempo A fazer Aí quando eles Finalizarem aqui Eu retorno Porque senão Já viu E fora isso Como tem muita coisa Para ser feito O jogo está dando Umas travadas Por causa dessa parte Aqui dos vagalumes Aqui E quando eles estão Construindo canos Cada cano Que constrói O jogo Recarrega de novo Cada cano Que é construído No jogo Cano e tubo O jogo carrega de novo Como eu coloquei Para construir cano Toda que eles Constrói cano O jogo dá uma travada Aí já já eu retorno Aí beleza Voltamos Está tudo construído Já fez aqui A tubulação Para chegar lá Em cima Já está ligado A fiação Também já está feita Nesse meio tempo A única coisa Que eu fiz Foi construir Esse filtro de água Que eu ainda nem liguei Na energia Deixa eu ligar ele aqui Já comentei com vocês Não tem problema nenhum Você ligar Cabo de alta potência Para ligar os equipamentos Está o único problema É dentro da base mesmo Porque a decoração Detona Qual que é o sentido Desse filtro aqui Ele vai filtrar Aquela água Que está vindo Olha lá Ele vai filtrar A água que está vindo Aqui do Do sistema De De resfriamento Aqui Então essa água Que vai vindo daqui Vai cair no filtro Aí ele vai filtrar E vai mandar para cá Já para eu não ficar Mandando essa água De volta Para a capa dentro Aqui Para não ficar aquecendo Muito essa água poluída E eu já tenho Muita água poluída Já para ficar Para ficar armazenando Mais ainda Tá E é bom que aqui Eu vou manter Sempre esse nível Aqui De água Beleza Então agora A gente já tem O sistema Enquanto isso Eu também coloquei Para construir Aqui em cima Os blocos De reforçado Faltou as pontinhas Não deu para construir Já fechei Aqui com o Apsalito Eles já limparam Tudo aqui dentro Já não tem Já posso começar A construir aqui dentro Faltou o bloquinho De apsalito Deixa eu ver Agora é só Puxar o próximo Duplicante Vamos já Puxar o bichinho Aqui Vai ser O trator Não cozinha Mas eu não preciso Que ele cozinhe E ele já vai Chegar Trabalhando Olha Fazendo isso O Fênix Completou aqui O trator Já vai chegar De office boy O Fênix pegou 100% Otávio 100% Maria 100% Beleza O Fênix Agora vai ser Mineiro Otávio Vai ser Aprendiz De Mineiro E a Maria Vai ser A Maria Não Ah tá Engenheiro elétrico Você quer engenheiro Exotrage Pode ser Engenheiro elétrico Aí Beleza Temos mais um cidadão Vamos botar a caminha Dele aqui Que é o trator E o trator Não pode comer O pão apimentado Cadê O trator O olhinho das neves O pão apimentado Isso não é pra você Trator Desculpa Você vai comer o que tem Acabou de chegar Agora Agora a gente Aguarda o próximo Duplicante Já temos mais um Trabalhando Já na base Agora temos nove Duplicantes Cheio de ovo De pacu Aqui dentro Eles conseguiram Pegar algo Aqui Não vi Pegou aqui Pegou aqui Tem bastante Alga no chão Certinho Se eu abrir aqui Esse oxigênio poluído Sobe inteiro Pra cá E mata os germes Todo Pelo frio Então vou abrir aqui Aí pegou todas as cascas Já estou produzindo aço Acabou o cal De novo Beleza Está produzindo o ovo Já já Começa a sair De dois em dois quilos De cal Aqui o sistema Está fechadinho Está tudo ok A gente pode continuar Colocando o pacu Aqui dentro Que eu preciso de mais cal Eu já tenho mais uma certa Quantidade de De aço Que ele vai abrir aqui Vai começar a subir Todo esse Cadê Aí Agora sobe Tudo isso aqui Esse oxigênio poluído Sobe também E mata todos esses germes Poderia até abrir Aqui também Vamos lá Vamos Para o espaço Literalmente Pegar a escadinha Aqui Eita Está caindo o meteoro Absalito A escada Mesmo quebrada Eles conseguem utilizar Vamos até o ponto Mais alto Aqui Aparentemente É aqui E vamos Começar a fechar Para o lado de cá Para a gente já isolar Essa parte aqui Tem duas fumarolas Importante aqui Não pode arriscar Bloco reforçado Bloco reforçado Vou colocar intercalado Que a gente não tem muito Tem que colocar uma porta aqui Vou botar uma porta aqui Está perigoso Isso aqui Bom, pelo menos Essa Essa primeira base Essa primeira entrada Aqui já está Está segura Bastante coisa Para pegar aqui Carvão Fosforito Limo O limo está quase Sem germe Aqui Por causa do calor O calor está Está muito quente Ali Beleza Está pronto Aqui o sistema De tubulação Para ir para lá Aí está filtrando Aqui a água Essa água Que vem aqui Entra por aqui E pinga aqui dentro Junto com a outra água Olha lá Beleza E agora Continuar produzindo aço Aqui ficou Um monte de coisa No chão Tá bom A decoração Está ótima Vamos ver aqui O que a gente vai fazer Tem que Colocar a prioridade Alta aqui Vamos tentar isolar Essa parte Aqui nesse episódio Mas acho que não vai ter Aço Para isso Mas vamos ver Eu peguei bastante Caio E onde mais no mapa Falta mesmo Aqui né É aqui Falta descobrir o que tem Aqui Aqui para baixo A gente sabe Que é petróleo E lava Tem que abrir para cá Tem uma escada Já que tenho Vamos abrir E com o tempo E com o tempo E com o tempo eles vão Tudo certo Tudo certo Bastante plástico Bastante plástico Vamos lá Vamos ver como é que está a exploração Não fizeram nada ainda Por que eles estão demorando tanto Por que eles estão aprontando Como é que ficou o sistema de encanamento Deixar passar um pouco mais de água Agora né Tá faltando água aqui Aumentou a quantidade de banheiro Tem que aumentar um pouco mais Isso aqui Vamos colocar 8% Para ver como é que fica Aí está produzindo aço Gasta muito aço Esse é o problema Por que eles não estão vindo aqui Estrutura soterrada 210 Parede de fundo Ah tá É a parte da base Não, não é Está aqui embaixo Será que está aqui a base? A base do espaço? Tá Vamos puxar para cá Para ver o que acontece Cadê meus duplicantes? É um tempinho que eu não vejo ninguém Voltou ali agora Olha o outro Não tem experiência com o traje Olha a velocidade É, acho que eu vou deixar ele dentro da base Eu não vou deixar ele sair não Ele é muito lento com o traje Trator Você não pode sair E aqui também Está proibido Ele é muito lento com o traje Ele vai Só gastar tempo E o Pacu está pulando aqui ainda Caramba Comida Peixe Qual a idade dele agora? Agora ele está com 21 ciclos Já nem adianta mais Adianta sim O ovo ele põe Estou ficando louco Ele vai para o ovo Tem que ser armadilha de peixe Está mesmo fora do 421 ciclos Vamos fazer alguns ajustes aí na base Agora tem petróleo Tudo certo aqui Como é que está o hidrogênio Agora não está mais pressurizando aqui Beleza Está funcionando certinho os filtros Tudo ok O único gás que passa aqui é o É o dióxido de carbono E Chegamos no espaço Oficialmente A Nayane A Nayane está com ferimentos leves Por que ela está com ferimentos leves? Ah Está Está com Está com radiação solar Só que ela travou aqui Onde é o rapaz? Ih rapaz Ué Está maluca Nossa Ela está Ela tem oxigênio Mas ela Acabou ficando doente Ela pegou queimadura solar Como é para quebrar aqui? Por que ela está quebrando? Por que ela não está quebrando? Boa minha filha Aí você morre mesmo Ai some daí Cabeçuda Vamos ver Acho que chegou mais um duplicante Chegou mais um duplicante Vamos ver quem vem Dois de Atlético Dois de Atletico Dois de Atletico Ah Não construtivo Se chega pequena Não importa muito Porque a maior parte do tempo Eles vão estar de traje Então não importa Vai ser o Nico mesmo E a primeira coisa a fazer com o Nico Quando ele chega É não deixar ele comer Pão apimentado Pão apimentado Pão apimentado é para uma casta superior O Nico ainda não atingiu esse patamar E o Nico vai ser Office Boy Beleza Dez duplicantes Tranquilão Já melhora bastante Ah tá bom Não vamos deixar o Nico sair por enquanto também não Nem o Nico Aqui E nem aqui Só depois que eles pegar O traje Aí eu Eu deixo eles passarem Por enquanto Deixo eles fazendo as tarefas Que tem dentro da base É até bom Que aí eles agilizam A parte de dentro Aqui da base Tem um detalhe aqui Na base Que tá me incomodando Que são essas plantas Do frio automatizadas É Às vezes elas ficam Pouco tempo Ela altera A temperatura Pouco tempo Tá vendo Isso aí Tá causando Dos duplicantes Ficarem Não conseguir passar Às vezes Porque o tempo Que elas ficam Abrindo e fechando Os duplicantes Não conseguem passar Eles acabam perdendo A ação Que eles iam fazer Eu acho que a melhor maneira De resolver isso É colocando a memória alternada Acho que a memória alternada É a melhor solução Aqui Quer ver? Se vocês assistiram O meu vídeo De automação Vocês sabem já Como funciona A memória alternada Mas eu vou Explicar mais ou menos Aqui por cima A gente já tem Ali um termômetro Vamos colocar assim Aqui Aí beleza E vamos colocar Mais um Sensor térmico Aqui Aí vamos ligar Peraí Que já A gente configura Esse sensor térmico Peraí Com aço Não Vou construir com aço Isso aqui Também Eita Demora alternada Na verdade O certo é assim É Esse aqui é o certo Aí Assim Vamos deletar os cabos Os cabos não Na verdade É só Este cabo aqui Aí aqui Vem Mais um Sensor Térmico De ferro E o cabo Automatizado De ferro Também Vamos acelerar Aqui Está me incomodando Bastante Isto aqui Tem que colocar o cabo Ali de volta Cabo Automatizado Aí Vamos lá Construir Eu quero Configurar Se dá certo Se der certo Aí eu altero Quer dizer Se der certo Vai dar certo Não tem como Não dar Só faltou construir O sensor térmico Mas tudo bem Como é que está Como é que está aqui Eu coloquei Para escavar Aqui Hum Plantas do frio Pegar essas plantas Do frio Aqui Aqui E aqui Opa Olha aqui Encontramos um Um geyser Aqui O que será Descobri já Se é um geyser Ou se é uma fumarola Um Dois É um vulcão É um vulcão Beleza Vamos abrir aqui Descobri o que é isso Acelerado aqui O que eu estava fazendo aqui Memória alternada Aí O que eu tenho que definir Na memória alternada Eu tenho O S Que é o meu source Que é o meu maior valor Então Aqui O meu maior valor Que vai ser Quando a temperatura Estiver Acima De 20 graus Acima de 23 graus Vai Acima de 23 graus Ele ativa E o nosso Reset Que é o R Que é a temperatura De desligamento Que vai ser Abaixo De 20 graus Como é que está a temperatura Aqui dentro 20.1 20.1 Aí Ativou Beleza Não Peraí Tem uma coisa errada Era para ter desativado O que eu fiz de errado Não Temperatura acima de 20 Beleza Beleza Entendi Qual foi o meu erro Aqui É o seguinte Você utiliza O menor valor Para a porta Reset Em valores Absolutos Como aqui A gente quer Que É invertido Que a gente quer Que ele desligue Quando a temperatura Estiver muito quente Então é o contrário Deveria pôr uma porta Não Aqui Ou Inverter os valores Então o que eu faço Eu coloco o menor valor Na porta Source Né No S Então eu coloco Que quando estiver Abaixo de 19 Ele vai ativar Tá E no valor E no reset Eu coloco o maior valor Quando ele estiver Acima de 23 Ele vai desligar E aí a porta Vai fechar E a planta do frio Vai voltar a ativar Então para esse sistema Aqui sem a porta Não Você tem que colocar O menor valor Na porta S E o maior valor Na porta Na porta reset Tá Por enquanto Vamos deixar assim Para ver se Cadê a planta O que aconteceu Ah tá Tá aberto A planta tá aqui atrás Deixa eu clicar aqui Só para ver se a planta Tá aqui atrás Tá Tá aqui atrás Beleza Vamos deixar um tempinho assim Para ver se tudo dá certo Por enquanto A temperatura ali Ainda tá aquecendo Eu coloquei entre 19 e 23 graus Para ter esse tempo Aí de ativação Vamos deixar ali Por enquanto Vamos ver como é que tá A base Ah Já abriram aqui Bastante aqui Estou vacilando Loco reforçado E vamos continuar Intercalando aqui Colocar abissalitos Também nas Nas entrelinhas Só para O psilíto Ele não aguenta Mais impacto Tá Todos os blocos Têm a mesma durabilidade Independente do material O único bloco O único bloco que é mais resistente Mesmo é o bloco Feito de aço Por enquanto É que tá tudo certo Vai aquecer aqui Até Esse aqui Chegar a 23 Não Esse aqui Quando esse aqui Passar de 23 graus Ele vai ativar E aí ele só vai desativar Quando ficar Abaixo de 19 Para isso serve A memória alternada Vamos só deixar assim Só para ver se Se der tudo ok A gente altera todas Porque esse negócio Dela ficar alterando Assim rápido Acaba cancelando A ação dos duplicantes Nesse meio tempo Que a porta abre Fecha A ação do duplicante É cancelada Vamos ver aqui Tá certo Intensamente brilhante Variação de estresse Menos 5% Por ciclo Eita E tome meteoro Tá perigoso aqui Ai caramba Troquei o material aqui Ih caramba Travou aqui de novo A Nayane outra vez A Nayane tá doidona Quando bate no bloco De metal Faz até um barulho diferente Vai ser difícil Controlar isso aqui Por enquanto Tá dando né Vamos começar a aumentar Aquele espaço ali A temperatura tá subindo Já estamos aqui Com 20.3 Beleza Acho que deu certo Acho que deu certo sim É isso mesmo Tá Você coloca Você inverte Em vez do menor valor Ser no reset É o maior valor Senão você tem que usar Uma porta não Aqui pra inverter Aí pra gastar menos metal refinado É só você colocar o maior valor O menor valor Na porta S E o menor valor no reset Aí tudo dá certo Pra economizar o metal refinado Fala aí metal refinado Como é que tá o nosso vulcão aqui Falta 1.1 ciclo Tá difícil Eu preciso de ferro E eu não quero produzir ferro Eu não quero usar minha amálgama de ferro Eu vou usar pra fazer os trilhos né Como é que tá os pacos aqui Tá nascendo um monte de pacos Agora tá até acumulando água aqui Eu tenho 3 toneladas de água limpa Parada aqui Beleza E aqui Próxima atividade Ah tá Ele tá parado O vulcão de Beleza E aqui Vieram aqui É procurar o que tem aqui Ou ainda não Coloquei prioridade nova Tá Vamos descobrir o que tem Que é esse vulcão Pra gente finalizar Chegou mais um duplicante É Eu não tenho onde ele comer Mais 5 de Atlético Pacifista É você mesmo E já vai direto Pra Office Boy E a comida Maia Não vai comer pão apimentado Não vai pra sua laia E churrasco também não né Que eu tô vacilando Acho que eles tão comendo churrasco Cadê Comestível Comestível É tem que churrar também Tem que tirar o churrasco Senão eles comem o churrasco Aí Não é bubico de vocês não Aqui tá tudo certo Entrou em pressão Aqui Entrou Ficou 5kg de oxigênio De hidrogênio Aqui Não sei porquê E eu vou ter que Liberar isso aí Que eu tô perdendo água Tem que liberar essa pressão aí Eu tô sendo burro né Liberar pro outro lado né Liberar pro lado da base Vamos ver se assim resolve Como é que tá aqui fora Ó já tem ferro já Tá começando a aparecer uns ferrinhos Já do espaço aí E dá pra construir O restante Ixi Só tem mais 400kg 1 2 3 4 Não deu pra chegar até o canto Como é que tá aqui Pelo menos não invadiu ainda aqui Mas tá quente né Tá esquentando essa água aqui Tá uma beleza Entrou em atividade Entrou em atividade Vamos fechar aqui então Pra começar a vazar Esse Aí Beleza Eu removi aqui os cabos Tá Os blocos aqui De condução Não sei porquê Mas dois blocos ligados Um no outro Não tava passando A eletricidade pra cá Aí eu desconstruí Aqueles dois blocos Que eu tinha feito aqui Passei o cabo por aqui Passei a planta do frio Pra cá Pra resfriar ali Pra resfriar ali a saída Daqui Do calor Daqui de dentro Aqui ó E como é que tá aqui Nosso sensor 20.3 Ele ainda tá desativado Então tá tudo certo Ele vai resetar Quando chegar a 23 graus Tá certinho Depois tem que fazer Alteração em todos Assim que eu tiver ferro Por enquanto O cão começou a cuspir ferro Já aqui Próxima atividade 0.3 Caramba Tava escrito 0 Estão construindo rápido Aqui né Aí vamos fechar Nossa primeira Nossa primeira linha De defesa Certo Ó o ferro aqui ó Mais ferro aqui Aqui tem 300 kg de ferro Aqui O problema é que se eu quebrar Aqui Isso aqui vai cair tudo Isso aqui é regulito É areia né Aí Pô Ninguém veio pra cá também Ninguém quer trabalhar Mais mesmo né Tá difícil o negócio aqui Vamos esperar só pra ver O que que Tem aqui Nesse vulcão aqui Descobrir o que que é Pra gente poder finalizar o episódio Porque O episódio aqui foi mais pra Ajeitar a produção de aço né Começou a criar pacu Tem dois ovos de pacu das neves aqui Agora vai começar a gerar água limpa aqui Pra valer mesmo Um monte de pacu das neves agora Beleza Beleza Vamos aguardar o Descobrir que vulcão que é lá Pra gente Ficar tranquilo Talvez a gente finalize esse episódio Com mais um duplicante ainda E eu preciso aumentar isso aqui Eu vou aumentar aqui E aí já volto Beleza Tá chegando aqui Vamos descobrir o que que temos aqui E E Geja de água Beleza Temos 7kg de água A 95 graus Rapaz Água não falta nesse save né Eu preciso começar a deixar essa água Vazar Não posso deixar ficar parado não O problema é que eles estão vindo sem traje aqui Tá Eles estão vindo sem traje Porque eu fechei esse lado aqui Tem que abrir aqui E tem que proibir o acesso pra cá Pra ninguém ir pra lá Mas pelo menos eu sei agora que é um geyser de água Então tem que abrir ele pra cá Chegou mais um duplicante Menos aqui né Aqui não Deixar essa água já ir saindo aqui E caramba tem petróleo aqui E uma semente de planta do frio Tá Beleza Mais um geyser Então temos um geyser de água E um geyser de Um geyser de água quente E um geyser de água poluída fria Estamos produzindo bastante água Agora aqui também Água não vai ser problema nesse save mesmo né Um geyser de água Três de De vapor frio Um geyser de vapor Que faz um tempão que eu dou uma olhada nele Ele não consegue nem esquentar o ambiente aqui o suficiente pra Ó demora Estamos em 400 ciclos 430 ciclos Ele não consegue nem deixar 100 graus aqui dentro Pouquíssimo vapor O petróleo voltou a sobrar aqui dentro da bomba Tá beleza A pressão de gás natural tá grande aqui Quanto tempo de gás natural aqui Tá aumentando Já tá em 14 quilos já Provavelmente eu vou ter que aumentar essa sala aqui de De gás natural pra cá Porque ele já tá vindo frio Esse gás natural tá vindo frio lá de cima Vamos ver E a base Começou a entrar no espaço né Ó eles perderam acesso aqui né Eles usam a escada mesmo com a escada quebrada tá Não precisa reparar a escada Falando isso eu já até vou colocar a prioridade 1 aqui Pro reparo da escada Que é pra eles não repararem mesmo É mas aqui eu tenho que abrir Vamos ir duplicando E vamos pegar o décimo segundo Pra finalizar o episódio Eu troquei aqui o refeitório Tá agora Tem espaço pra todo mundo comer E vamos ver quem é o Felizardo Se for possível né Se for possível né Menos 2 Não nenhum deles tem Atlético Não vale a pena Pode rejeitar todos Não vai rolar Já voltei a produzir ferro Ctrl 3 É Tem que esperar esquentar aqui Só esperar que vai esquentando Olha lá Tem que esquentar aqui o suficiente Pra voltar a derreter aqui E pingar lá embaixo Aí precisa esquentar esse ferro que já tá aqui primeiro Aí derreteu Esse aqui tem que derreter também Vai derreter já já Não Desfriou tudo Agora só no próximo Pra voltar a pingar ferro lá embaixo Mas já tenho Uma tonelada de ferro de novo Tudo certo E agora meus amigos É só fazer aço E eles não abriram aqui ainda Caramba Ah tá Eu abri aqui Tinha esquecido Que tinha aberto Vixe Eu tô esperando eles abrirem lá Tá vendo O pedaço que eu não tinha explorado Tinha mais um geyser ainda Bastante petróleo aqui Tem alguma coisa escondida aqui Vamos ver Não Beleza Petróleo misturado com água quente Isso aqui vai ser uma beleza De limpar depois Bastante ferro aqui ainda Muito carvão Nem preciso mais de carvão Tanto assim Olha aqui Como tá durando o petróleo agora aqui Porque eu tenho Duas bombas de petróleo Tenho essa outra aqui também Puxando petróleo E os bichos do óleo Tão morrendo de fome Por incrível que pareça Eles tão muito juntos Um dentro do outro E eles não tão andando E aí quando eles puxam O dióxido de carbono Eles tão puxando todos Ao mesmo tempo E aí fica parecendo Que eles tão morrendo de fome Mas não é Não é por falta de comida Não É porque eles tão muito juntos Beleza Então Pra finalizar o episódio Que não aconteceu nada É A quantidade de vagalume Ali também Tá Embaçada Eu acho que eu esqueci De proibir Alguém de pôr a roupa Aqui A Maia Ou Maia Nunca sei se esse é homem Ou se é mulher E esse aqui Não pode ir pra lá Beleza Bom Pegamos mais três duplicantes Pelo menos Fizemos um banheiro Comunitário Chuveirinho Também Comunitário Abrimos mais espaço Aqui pra Pra eles comerem Resolveu Essa fumarola Aqui em cima Não resolveu Ah Tá dormente Disfarça Quando começar A sair o vapor Aqui Não posso fazer isso Vai cair a água Aqui Beleza O possível Cabar Nossa Onde vem Parar Regulito Ah é Falta alterar Aqui Quantos graus Tá aqui Ainda tá em 20.7 Ainda Tá demorando Pra esquentar Mas o esquema É esse aqui mesmo Tá Colocar a memória Alternada Pra não ficar Abrindo e fechando O tempo inteiro Essa porta Aí Pra dar um Tempo de ativação Coloquei entre 19 e 23 graus Então ele vai Resfriar Até 19 E depois ele vai Vai aquecer E vai aquecer Até 23 Pra que o sistema Funcione Vai economizar energia Vai economizar energia E vai fazer com que os duplicantes Não percam Como é que tá a água Aqui vamos ver É parece que a água Deu certo Agora não tá faltando água Nos banheiros Tem água nos canos Aqui Tudo certinho Tem mais água poluída Agora quente Pras plantas Tem mais banheiro Sendo utilizado Consegui aumentar Bastante a produção De casca de ovo Tem bastante pacu Aqui dentro Agora E é isso aí Não devo fazer muita coisa Nesse episódio O que é isso aqui Onde o Dreco Colocou o ovo E é isso aí Então Acho que no próximo episódio A gente consegue fazer Alguma coisa mais interessante Porque esse aqui Foi mais pra Ajeitar detalhes Acabar com o aço Que já tinha pouco Tive que fechar ali A parte de cima Dessa Tive que gastar Muito aço Aqui pra fechar Aqui Porque Já tá tudo rachado Aqui Tá vendo os meteoros Caindo Isso é perigosíssimo Nossa Mas eles Detona mesmo Não tá nem aí E é isso aí Beleza Valeu Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo